Policiais dos grupos de operações especiais do terceiro BPM estarão nos próximos dias realizando operações de reconhecimento nas instituições financeiras da micro região de Pato Branco. O trabalho visa estruturar o plano de defesa em situações de assaltos e outros crimes que tem como alvo os bancos. O tenente-coronel Heraldo, comandante do batalhão, falou sobre o treinamento policial que começou pela agência do Banco do Brasil em Pato Branco, mas seguirá para todas as instituições financeiras da micro região. É um trabalho bem completo, é um trabalho complexo, é um trabalho técnico, que nós vemos as estruturas, a parte da frente dos caixas, a parte de trás dos caixas, a parte administrativa, a parte de caixas lá dentro, que recebem as pessoas lá, a parte de cima, os andares de cima, as vulnerabilidades internas e as externas que nós fizemos também, passando algumas orientações para a gerente geral para que se posicione de forma a sanar alguns detalhes que tenham em aberto. Então a situação é essa, para que nós tragamos uma tranquilidade a quem vem no banco, principalmente esse final de mês, início de mês, que tem uma movimentação maior nos bancos. Este trabalho da polícia militar visa combater a modalidade de assalto a bancos denominada vapor ou novo cangaço e é caracterizada pelo emprego de violência e instalação de pânico e terror na cidade vitimada, onde criminosos encapuzados, fazendo uso de armamento de guerra, rendem as forças de segurança pública e privada, roubam o dinheiro da agência bancária e utilizam muitas vezes clientes, funcionários ou cidadãos da cidade atacada como escudo humano, mantendo-os como reféns durante a fuga. A expressão vapor é uma gira utilizada pelos próprios criminosos que comparam a cidade tomada de assalto a uma panela de pressão, em razão do clima tenso que envolve toda a situação durante a execução do crime e a adrenalina experimentada pelos criminosos. A expressão novo cangaço faz alusão a um movimento liderado por Virgulino da Silva Ferreira, o Lampião, que em meados do século XIX, lembra, invadia e sitiava povoados, usando de violência e desafiando as forças policiais locais a partir de uma ação destemida do bando de criminosos. Lembrando que há bem pouco tempo atrás, pequenas cidades eram vítimas deste tipo de operação, com a explosão dos caixas eletrônicos, das agências bancárias. Agora, recentemente, vivemos aqui no Paraná, aquele episódio de Guarapuava, lembram? Uma cidade de um porte até maior que a de Pato Branco, que também foi vítima da operação vapor ou da operação denominada Novo Cangaço.